Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma amostra de um ponto muito bonito, bem diferente, mas é muito fácil de fazer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. E para fazer essa amostra aqui no vídeo com vocês, eu vou utilizar esse barbante com brilho da Euro Roma e também vou utilizar uma agulha número 3,5 milímetros. Mas vocês podem utilizar o barbante de escolha de vocês e também a agulha que vocês já tiverem em casa. Para nós trabalharmos então esse ponto, nós precisamos sempre fazer números múltiplos de 5 mais 3. Ou seja, nós vamos fazer de 5 em 5 pontos iniciais até atingir o tamanho da nossa peça. No final adicionamos mais 3 correntes para começarmos então a nossa peça. Para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar com 28 correntes. Fizemos aqui então todas as correntes iniciais. Agora nós vamos começar a trabalhar na segunda corrente. Fazendo aqui um ponto baixo. Vamos na próxima e trabalhamos também ponto baixo. E assim nós vamos continuar fazendo por toda a carreira. Fizemos então toda a primeira carreira em pontos baixos e agora nós vamos fazer 3 correntes. 3 correntes iniciais. Viramos o nosso trabalho. Vamos pular um ponto, dois pontos, tá? No próximo nós vamos trabalhar aqui fazendo um ponto alto alongado. Laçamos, voltamos no mesmo lugar e vamos fazer o segundo ponto. Tirando uma cordinha, depois tiramos duas e duas. Assim nós vamos continuar fazendo até ficarmos aqui com 5 pontos. Fizemos os 5 pontos, vamos pular 4 pontos de base. No quinto ponto vamos fazer os 5 pontos novamente. Fizemos os 5 pontos, pulamos 4 pontos de base. No quinto ponto repetimos os 5 pontos. Pulamos 4 pontos de base. No quinto ponto vamos fazer os 5 pontos. E essa é a repetição de toda a carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós vamos finalizar o último ponto pulando 2 de base. No terceiro fazemos aqui um ponto. E assim ficou o desenho da nossa segunda carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer aqui uma corrente. Vamos deixar o nosso trabalho assim, dessa forma. E agora, nós vamos voltar trabalhando nesses pontos que nós temos aqui. No primeiro e no último. Então, abraçando esse ponto aqui, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. Fizemos os 4 pontos baixos. Agora, nós viramos o nosso trabalho e vamos fazer agora 4 pontos baixos em cima desse outro ponto alto aqui. Então, virando um pouco a nossa peça, nós pulamos esses 3 pontos e vamos no último. E aqui nós fazemos 4 pontos. Agora, nós vamos trabalhar em cima desses 5 pontos que temos aqui, fazendo ponto baixo em cima de cada um deles. E nesse grupo de pontos altos, nós vamos repetir o que fizemos aqui. Então, nesse primeiro ponto do outro lado, abraçando ele, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Vamos ver nesse ponto aqui, abraçando ele, vamos trabalhar 4 pontos novamente. E olhem aqui do outro lado, como está ficando o desenho da nossa peça. Então, agora, em cima desses 5 pontos, nós vamos trabalhar fazendo ponto baixo em cima de cada um deles. E agora, nós vamos trabalhar do outro lado, abraçando esse ponto, vamos fazer 4 pontos baixos. E vamos aqui nesse outro ponto e trabalhamos 4 pontos baixos. E para finalizar a linha, nós vamos vir em cima dessa terceira corrente que nós temos aqui, e fazemos ponto baixo. Então, desse lado aqui, o nosso trabalho ficou assim. Se nós tivéssemos mais 5 pontos aqui, nós iríamos terminar a linha fazendo ponto baixo em cima de cada um deles. sempre vamos seguir essa repetição por toda a linha. Podemos finalizar dessa forma ou dessa forma aqui, tanto faz, porque nas outras linhas nós vamos intercalar a posição desses pontos. Então, agora, nós vamos fazer 3 correntes, laçamos a nossa agulha, e desse lado, nós temos esse desenho. Agora, nós vamos vir nesse ponto aqui do meio, temos 5 pontos. nesse ponto aqui do meio, nós vamos trabalhar os 5 pontos novamente. Finalizamos os 5 pontos. nós laçamos a nossa agulha, vamos vir em cima desse ponto aqui do meio, e fazemos os 5 pontos novamente. Então, essa carreira vai ser a repetição dessa segunda carreira. essa linha que nós fizemos. Vamos trabalhar sempre no ponto aqui do meio. Sempre aqui no meio os cinco pontos até o final. Chegando aqui no final da nossa linha o trabalho está ficando assim com esse desenho. Nós vamos fazer o último ponto nessa parte aqui. Então nós temos aqui essa sequência de quatro pontos baixos. Ao lado nós vamos trabalhar o último ponto para deixar a lateral bem reta dessa forma. Agora nós fazemos uma corrente e nessa linha aqui nós começamos trabalhando os pontos baixos. Aqui em cima nós vamos intercalar a posição dessa parte aqui. Então os pontos baixos nós vamos trabalhar nesse segundo grupo de pontos altos alongados. Então nesses primeiros pontos nós vamos apenas virar aqui o nosso trabalho e vamos fazer cinco pontos baixos. agora nesse ponto aqui abraçando ele pelo outro lado nós vamos trabalhar os quatro pontos. viramos um pouquinho. Vamos pular esses três pontos e vamos vir nesse outro ponto fazendo aqui quatro pontos. Próximo grupo nós vamos fazer ponto baixo em cada um deles. Nesse grupo de pontos altos nós vamos abraçar e agora esse primeiro ponto e fazer os quatro pontos. Viramos a peça. Vamos aqui no último ponto e fazemos quatro pontos baixos. e agora nós finalizamos a carreira fazendo ponto baixo em cada ponto de base. e o último ponto nós fazemos em cima da terceira corrente de base e assim ficou o nosso trabalho desse lado. Do outro lado nós temos os pontos intercalados aqui. fica muito bonito esse ponto. E agora a próxima carreira nós repetimos essa. fazendo sempre cinco pontos altos no meio aqui dos pontos e voltamos repetindo essa carreira aqui intercalando novamente a posição desses pontos aqui. Reparem que aqui em cima ficou intercalado. repetimos essas duas carreiras por toda a nossa peça. Fiz aqui então uma amostra um pouco maior para vocês conseguirem visualizar bem esses pontos intercalados aqui. Fica um ponto muito bonito e também muito diferente. podemos fazer vários tipos de trabalhos com esse ponto aqui no crochê. Do outro lado nós temos esse desenho. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo...